Oi gente, tudo bem com vocês? Queria mostrar uma coisa pra vocês que chegou aqui em casa. Olha que bonitinha minha máscara. Agora vai ser ela que eu vou usar. Eu tava usando aquela descartável, sabe? Aí tem essa. Eu também encomendei uns tecidos que eu vou mostrar pra vocês agora. Também comprei esses retalhinhos de tecido pra eu tentar fazer uma máscara pra mim. Olha a bagunça que está aqui. Não reparem as minhas toalhas ali que eu vou tirá-las agora. Vou tomar um lanchinho também. E olha, eu tava gravando aqui uns vídeos pra vocês. A gente tá instalando ainda esse papai de parede que acabou a cola. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês, como eu já disse sobre tudo isso. E olha o enjambres, meu tripé incrível. No dia seguinte... A gente decidiu pedir um Uber, Super Eats. E a gente pediu o hambúrguer, aquele que a gente sempre come, o menu que é barato e tal. Já tem vários vlogs aí. Foi R$11,40, a taxa de entrega foi R$2,50. E era 2 por 1. 2 por R$8,90. Vou mostrar pra vocês. Botas. Dá medo de botar. Dá medo. Vou tentar fazer de frente. Eles não tinham mais outro. Tá bom. Encarnadinho, chéder... Molinho. Três dias depois... Fala. Fala. Como se estivesse iniciando o vídeo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os pinguins de Madagascar. Uma eternidade depois... Gente, hoje a gente foi ali na Pastelaria Real, que é uma pastelaria com outras comidas brasileiras, que tem aqui muito pertinho da nossa casa, em Matosinhos. Então, vou mostrar pra vocês o que a gente pegou. Vamos ver quanto que foi. R$2,35. O pastel de vento com dois ingredientes é R$2,35. Olha o tamanho. A gente pediu de carne, carne com queijo e carne com milho. Pedimos também uma porção de coxinhas, mini coxinhas. Vamos ver aqui. Olha que fofinhas. E eu peguei um pedaço de... Ah, as mini coxinhas... São R$2,56 coxinhas. E um pedacinho de bolo de coco R$1,70. Ó, parece bem aqueles bolinhos brasileiros mesmo, hein. A gente pegou a Summer's Bee que a gente já tinha em casa pra comer. E é isso. Deu o total das comidas aradas, tudo deu R$8. Teve desconto de R$0,90. Porque eles estão, parece que, com 10% de desconto. Então, também se a gente pede no Uber Eats, no menu, esses aplicativos, eles dão 10% de desconto. A gente, quando foi procurando o Uber Eats, a gente não achou eles, assim. Mas tu vai procurar pastelaria real... Hum... Massinha boa. Hum-hum. Vamos lá comer o pastelzinho. Hum-hum. 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 Yeah. 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 Gente, eu tô aqui com umas coisas muito maravilhosas, nossos amigos, a Sueli e o Eric, nossos queridos amigos, estão fazendo coxinhas, posso pegar uma aqui, mano? Olha essas coxinhas maravilhadas. Hum, muito bom. É uma massa bem temperadinha, um franguinho bem temperadinho também. E imagina, são 10 coxinhas por R$3,50, vale muito a pena. E olha essa embalagem, que delícia. Toda certinha, toda gente... olha a embalagem naquele ali também. E olha isso, olha essa esfirra. Que coisa mais linda, é R$0,50 cada uma, e a dúzia, eles estão fazendo por R$5,00, né? Hum, muito bom. A massinha, muito macia, e a carne bem temperada. Muito bom mesmo. Tu mora aqui na área de Matosinhos, Lessa, Santa Cruz do Bispo, eles entregam. Não, sério, vale muito a pena, muito bom. Muito bom mesmo, pra fazer um lanchinho, ficar de boas, vale muito a pena mesmo. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Ó, gente, hoje já é dia 4 de maio, e pelo jeito eles mandam nessas caixinhas diferentes mesmo, por causa do palito, eu acho, não sei. Agora, a primeira vez que a gente pediu, a gente estranhou, né? Que pra quem não sabe, esse aqui a gente vai muitas vezes. Mas come lá no lugar, como tá fechado, a gente resolveu pedir. Aí a primeira vez veio caixinhas diferentes. E dessa vez também. Eu acho que é porque não cabe no saquinho, sei lá. Enfim. Aí aqui, veio mais batata do que da primeira vez. E... Vamos ver o teu. Não é. Vamos ver como é que é esse. Esse aqui é diferente, vem várias coisas dentro. O outro era só um franguinho empanado. Parece bom. Tá operando. Vamos ver, deu. Exatamente R$11,40 o total. É o menuzinho deles, que é R$8,90. Mais a taxa do Uber, que é R$2,50. E lembrando que sempre muda, né? Acho que é no dia ou na semana, que muda qual hambúrguer é da promoção de R$8,90. R$2,00 por R$8,90. E aí E aí E aí E aí E aí